Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje abordaremos os ciclos de potência a vapor. Veremos a definição teórica do ciclo Rankine, que é o ciclo ideal dos ciclos de potência a vapor, seu diagrama TS, faremos os balanços de massa e de energia para os equipamentos que constituem o ciclo Rankine, seus parâmetros principais de operação com o intuito de aumentar a eficiência do ciclo e ele em diferentes configurações, o ciclo Rankine com reaquecimento e o ciclo Rankine regenerativo também com o objetivo de aumentar a eficiência do ciclo. Iniciamos aí falando do ciclo Rankine ideal. O ciclo Rankine ideal é o ciclo ideal das usinas de potência a vapor, não envolve nenhuma irreversibilidade interna e ele consiste em quatro processos. Primeiro, uma compressão isentrópica em uma bomba, seguido de fornecimento de calor à pressão constante em uma caldeira, que é um gerador de vapor, posteriormente a expansão isentrópica em uma turbina, e seguido aí da rejeição de calor à pressão constante em um condensador e retornando aí para a compressão isentrópica na bomba, fechando o ciclo. Esquematicamente, então nós temos o gerador de vapor, então água no estado de vapor superaquecido, que a água é o fluido comumente utilizado no ciclo Rankine, então água no estado de vapor superaquecido, então alta pressão e alta temperatura, é expandido na turbina a vapor, em função desse processo de expansão, então água no estado de vapor superaquecido, isto é, a alta pressão e alta temperatura, é expandido na turbina a vapor, temos aí conversão de parte da energia térmica que foi fornecida aqui, pela queima do combustível na nossa caldeira, então parte dessa energia é convertida em trabalho útil, em energia mecânica e posteriormente pode ser convertida, por exemplo, em energia elétrica, em função dessa queda de pressão e consequentemente queda de temperatura. Posteriormente, esse fluido de trabalho se encontra em um determinado estado termodinâmico, que nós vamos avaliar, mas na maioria dos casos ele sai com água saturada no estado de mistura, entra no condensador, como o próprio nome já diz, condensador, ele vai condensar aquilo que ainda se encontra no estado de vapor para líquido saturado. Líquido saturado sai do condensador, então nós temos aqui a rejeição de calor, e líquido saturado entra na nossa bomba, e esse líquido saturado é comprimido na bomba, saindo aí a água no estado líquido comprimido, e essa água no estado líquido comprimido vai ser aquecida a partir da queima de um combustível, como representado aqui na equação do QH, é igual a massa do combustível vezes o seu PCI, o seu poder calorífico inferior, então a partir da queima de um combustível, a gente tem o aquecimento da nossa água, que estava a alta pressão, e agora nós temos a água saindo aqui a alta pressão e alta temperatura para novamente ser expandido na nossa turbina a vapor, produzindo aí trabalho útil, novamente calor sendo rejeitado, esse ciclo só é possível, como nós vimos lá na aula sobre, segundo a lei da termodinâmica, porque o calor fornecido aqui na nossa fonte quente, QH, parte dele é convertido em trabalho útil, e parte é rejeitado, mas lembrando que é necessário o consumo de uma certa quantidade de trabalho aqui, de energia, em virtude da gente ter aqui água a alta pressão para entrar na nossa caldeira e essa água a alta pressão ser aquecida e termos aqui saindo água no estado de vapor superaquecido, ok? Então a água, repetindo tudo o que a gente falou, então a água entra na bomba, no estado 3 aqui, como líquido saturado, então o líquido saturado sai do nosso condensador, a pressão do condensador, essa água, ela é comprimida de maneira isoentrópica, por que que é de maneira isoentrópica? Porque a nossa bomba, se é o ciclo Rankine ideal, esse processo de compressão ocorre de forma adiabática e reversível, e todo processo que é adiabático e irreversível, ele é o que? Isoentrópico. Então a entropia no ponto 3 vai ser igual a entropia no ponto 4, tudo bem? E posteriormente, então, a água entra na caldeira como líquido comprimido, então nós tínhamos a água no estado líquido saturado, aumenta-se a pressão, nós temos água agora aqui no estado líquido comprimido, e sai, então, como vapor superaquecido da nossa caldeira a partir do seu aquecimento, ok? E esse aquecimento ocorre a custas da queima de um combustível. Uma das vantagens do ciclo Rankine, que é o ciclo de potência a vapor, em relação ao ciclo de potência a gás, que a gente vai ver na próxima aula, que é o ciclo Brayton, que o ciclo Rankine nós podemos queimar qualquer tipo de combustível, sejam combustíveis mais pobres energeticamente ou não. Já o ciclo Brayton, por exemplo, que nós temos aí motores à propulsão, nós temos que utilizar combustíveis mais nobres e, consequentemente, mais caros. Tudo bem? Então, retornando à aula de hoje, a água entra na caldeira como líquido comprimido, no estado 4, e sai como vapor superaquecido, no estado 1. E o vapor de água, então, superaquecido, vai entrar na nossa turbina a vapor, onde ocorre a expansão, que também é isentrópica. E por que é isentrópica? Porque uma turbina opera de forma adiabática e reversível. Então, a entropia de entrada, então a entropia no ponto 1, vai ser igual à entropia aqui no ponto 2. E em função desse processo de expansão, dessa queda de pressão e, consequentemente, queda de temperatura, nós temos aí a conversão de trabalho útil. Nesse processo, a pressão, então, e a temperatura caem, como eu acabei de dizer para vocês, até valores do estado 2, no qual o vapor, ou mistura, ou ainda até vapor superaquecido, a gente vai precisar avaliar qual que é o estado termodinâmico de saída aqui da nossa turbina a vapor, isto é, o estado termodinâmico aqui no ponto 2. O vapor, então, ou mistura, ou ainda vapor superaquecido, é condensado à pressão constante, porque tanto o gerador de vapor à caldeira, quanto o condensador, são trocadores de calor, e se eles são ideais, eles operam à pressão constante. Então, outra informação importante, isso nos leva a que conclusão? que P2 é igual a P3 e P4 é igual a P1. Então, nós temos dois níveis de pressão no ciclo ranquinho. Calor é rejeitado para um meio de resfriamento, que pode ser um lago, rio, ou mesmo a atmosfera, e a água deixa aí o condensador como líquido saturado, isto é, no ponto 3, no estado termodinâmico 3, e entra na bomba completando o ciclo. Como é que fica o diagrama TS para um ciclo ranquinho? Diagrama TS, temperatura em função de entropia, no ponto 3, qual que era mesmo o estado termodinâmico, no ponto 3, nós temos aqui a saída do nosso condensador. Então, no estado termodinâmico, no ponto 3, nós temos água no estado líquido saturado. Então, água no estado líquido saturado vai ser comprimida de forma isentrópica na nossa bomba até o estado termodinâmico 4. Então, nesse processo de compressão, nós temos aumento de pressão e o estado termodinâmico 4, nós temos água no estado líquido comprimido. Água no estado líquido comprimido entra agora no nosso gerador de vapor na nossa caldeira e a partir da queima de um combustível, essa nossa água vai ser aquecida, então vai sair aqui da nossa caldeira água, agora a alta pressão e a alta temperatura. Então, a água sai no estado termodinâmico de vapor superaquecido. e a água no estado termodinâmico de vapor superaquecido vai ser expandida na nossa turbina a vapor e se é o ciclo ideal, esse processo de expansão é o quê? Isoentrópico. Até qual estado termodinâmico? Nós vamos precisar avaliar, mas, na maioria dos casos, nós temos aí o estado termodinâmico de mistura e desenhando a curva de saturação e indicando as entradas e saídas de energia dos processos de transferência de energia durante o ciclo termodinâmico. Nós podemos então falar o quê? Ou, no caso, perguntar a vocês quantas entradas de energia nós temos no ciclo Ranquini? Quantas saídas? Ou avaliando todo o processo como acabamos de falar. Então, no ponto 3, nós temos água no estado líquido saturado que vai ser comprimida. É um processo de compressão. Nós temos consumo de trabalho. Então, nós temos aqui uma entrada de trabalho, o consumo de trabalho pela bomba. Posteriormente, esse nosso fluido de trabalho é aquecido. Então, nós temos aqui a entrada de calor de energia na forma de calor que é o nosso QH fornecido aqui pela nossa caldeira pelo nosso gerador de vapor. Posteriormente, nós temos o processo de expansão isentrópico com conversão de trabalho útil com saída aqui de trabalho útil e, posteriormente, rejeição de calor no condensador. Também uma saída aqui de energia representado pelo nosso QS ou QL, que é o calor rejeitado no condensador fechando aí o nosso ciclo termodinâmico. A área aqui, a churada corresponde ao trabalho líquido desse ciclo. Qual que é o trabalho líquido? É o trabalho da turbina mais o da bomba ou a gente também poderia escrever o trabalho da turbina menos o da bomba. Qual que é a diferença? Se a gente fala que o trabalho líquido é o trabalho da turbina mais o da bomba, a gente vai substituir os trabalhos considerando os sinais, porque o trabalho da bomba é consumido, então esse trabalho é negativo e o trabalho da turbina é positivo porque é produzido. Ok? Agora, se a gente escreve o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, a gente vai substituir os módulos dessas quantidades de energia envolvidas aí durante esse processo termodinâmico. Ok? A área achurada abaixo da linha que corresponde aqui o processo de aquecimento, então do ponto 4 até o ponto 1 corresponde ao nosso QH, que é a energia fornecida ao ciclo e a área achurada do ponto 2 até o ponto 3 corresponde ao nosso QL. E como vimos em aulas anteriores, QH é igual a quê? A trabalho mais QL e no caso o trabalho líquido seria o quê? QH menos QL, por isso que a área anterior que nós vimos aqui corresponde ao trabalho líquido do ciclo do ciclo. tanto o balanço de massa quanto o balanço de energia e podemos fazer diferentes simplificações, dentre elas considerando a variação nula de energia cinética e potencial e também o que é válido para as hipóteses simplificadoras para os diferentes equipamentos que constituem esse ciclo, que são dois trocadores de calor, a caldeira e o condensador e a nossa turbina que produz trabalho e a isentrópica e a nossa bomba que consome trabalho e que também é isentrópica, já que são dispositivos que operam de forma diabática e reversível. Para o balanço de massa, já que cada equipamento nós temos uma única entrada e uma única saída, a vazão máscara de entrada menos a de saída vai ser igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente, a quantidade de massa que entra vai ser igual ao que sai e já que cinética e potencial são desprevisíveis, a nossa primeira lei pode ser simplificada dessa forma. A taxa de transferência de energia na forma de calor para o nosso volume de controle menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho que é a potência mais a vazão máscara de entrada que multiplica a entalpia de entrada menos a vazão máscara de saída que multiplica a entalpia de saída é igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente. E lembrando que tanto a taxa de transferência de energia na forma de calor como a taxa de transferência de energia na forma de trabalho são líquidos. Então é toda aquela energia envolvida dentro desse determinado processo termodinâmico que ocorre nesse caso na forma de um ciclo termodinâmico. para o gerador de vapor ou para a nossa caldeira tanto o balanço de massa quanto de energia vão ter essa carinha aqui. A vazão máscara de entrada menos a de saída é igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente então a gente chega à conclusão que M4 ponto é igual a M1 ponto. Tudo bem? E o balanço de energia é a transferência de energia na forma de calor neste caso aqui é H porque nós temos fornecimento de calor para o nosso ciclo mais a vazão máscara de entrada M.4 vezes a sua entalpia de entrada menos a vazão máscara de saída M1 ponto vezes a sua entalpia de saída e é igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente. Então pela razão do nosso gerador de vapor ser um trocador de calor é um equipamento que não consome trabalho e esse processo de aquecimento ocorre a pressão constante então nesta etapa também nós podemos aí assumir que P1 é igual a P4. Para a turbina vapor da mesma forma nós temos aqui o balanço de massa e o balanço de energia então o fluxo de massa de entrada menos o fluxo de massa de saída é igual a zero então o que entra é igual ao que sai a turbina ela opera de forma diabática irreversível ela é isentrópica então outra coisa que nós podemos assumir que a entropia de entrada a entropia da água no estado de vapor superaquecido é igual a de saída e o balanço de energia então menos o trabalho da turbina então a potência produzida por essa turbina mais a vazão máscara de entrada vezes a entropia de entrada menos a vazão máscara de saída vezes a entropia de saída é igual a zero da mesma forma para o condensador podemos aí fazer o balanço de massa e de energia condensador trocador de calor essa operação ocorre a pressão constante então P2 igual a P3 balanço de massa então a massa que entra vai ser igual a que sai então M2 é igual a M3 e nós temos aqui a partir do balanço de energia da primeira lei da termodinâmica temos condições de determinar o calor rejeitado no condensador conhecendo aí os valores de entropia de entrada e saída e para a bomba da mesma forma balanço de massa o que entra é igual que sai bomba é um equipamento que opera de forma adiabática e reversível então é um equipamento isentrópico então entropia de entrada S3 vai ser igual de saída S4 isso é importante na hora de caracterizar os estados termodinâmicos e o balanço de energia nós temos aqui que menos a potência da bomba de consumo aqui da bomba porque a bomba consome trabalho mais fluxo de massa de entrada vezes entropia de entrada menos o fluxo de massa de saída vezes entropia de saída é igual a zero nós temos aqui a primeira lei da termodinâmica para a nossa bomba há uma outra forma de se determinar esse trabalho consumido pela bomba porque como na maioria dos casos nós temos aí água como fluido de trabalho água é um líquido incompressível então se ele é incompressível esse processo de compressão a gente não vai observar o que? A variação de volume então qualquer outra forma da gente determinar o trabalho dessa bomba é a partir do produto entre o volume específico de líquido saturado aqui da nossa água no estado líquido saturado que entra na bomba que vai ser comprimido vezes a variação de pressão então para o ciclo Rankine quantos níveis de pressão nós temos? nós temos dois níveis de pressão quais são eles? quais são os pontos de maior pressão no nosso ciclo Rankine? onde ocorre o aumento de pressão? então o aumento de pressão do nosso fluxo de trabalho ocorre aqui na bomba então no ponto 4 nós temos o maior valor de pressão e P4 é igual a P1 por quê? porque a nossa caldeira é um trocador de calor e se ele é ideal esse processo de aquecimento ocorre a pressão constante então P1 é igual a P4 ocorre o processo de expansão isto é diminuição de pressão e consequentemente também diminuição de temperatura então menor menor valor de pressão P2 aqui mas o condensador também é um trocador de calor esse processo de rejeição de calor ocorre a pressão constante então P2 é igual a P3 quantos níveis de pressão nós temos no ciclo Rankine? dois níveis de pressão qual é o ponto com maior valor de pressão e temperatura para o ciclo Rankine? é no ponto 1 por quê? porque aqui é onde nós temos o maior valor de pressão que é o mesmo aqui do ponto 4 porém em função da queima do combustível nós também temos além do maior valor de pressão o maior valor de temperatura do nosso ciclo termodinâmico quais processos são adiabáticos irreversíveis isto é isentrópicos como já falamos processo de expansão na turbina a vapor e o processo de compressão aqui na bomba quantas entradas e saídas de energia? nós temos duas entradas de energia fornecimento de QH consumo de trabalho na bomba e duas saídas de energia produção de trabalho a turbina a vapor e rejeição de calor no nosso condensador quais são os estados termodinâmicos? nós temos nós temos no ponto um vapor superaquecido então a água alta pressão e alta temperatura no ponto dois nós vamos sempre precisar avaliar então se nós conhecemos a pressão mínima do ciclo e a pressão máxima e a temperatura máxima já são propriedades suficientes para a gente caracterizar todos os estados termodinâmicos para esse ciclo vocês vão ver isso na aula de exercícios então no ponto dois nós vamos precisar avaliar qual que é o estatamo dinâmico porque pode sair mistura que é o que comumente ocorre mas ainda pode sair água no estado de vapor saturado ou ainda como vapor superaquecido ponto três nós temos água no estado líquido saturado e ponto quatro no estado líquido comprimido o ponto dois como falamos pode ser mistura vapor saturado ou vapor superaquecido para qual estado termodinâmico uma maior conversão de energia será observada isto é para qual desses estados termodinâmicos nós teremos uma maior quantidade de trabalho útil sendo convertido o que vocês acham então lembrando do balanço de energia que acabamos de mostrar para vocês para a turbina vapor então o trabalho dessa turbina vai ser igual ao que a entalpia de entrada H1 menos H2 considerando aqui o trabalho específico então seria o trabalho da turbina dividido aqui pelo fluxo de massa então entalpia 1 menos entalpia 2 para que essa subtração tenha um maior resultado o que que deve acontecer com a entalpia no ponto 2 se H1 menos H2 com H2 tem que ter o que o menor valor possível para qual desses estados termodinâmicos nós temos o menor valor de entalpia então peguem a tabela termodinâmica de vocês e façam essa avaliação então para cada equipamento fizemos aí o balanço de massa de massa e de energia esse M4 no caso aqui para a caldeira é igual a M1 no condensador M2 é igual a M3 na turbina M1 é igual a M2 e na bomba M3 é igual a M4 que conclusão que a gente chega que a gente pode substituir esses fluxos de massa que foram numerados com os respectivos locais onde eles se encontram ponto 1 ponto 2 ponto 3 2.4 simplesmente por M ponto como vocês vão observar quando vocês resolverem a lista de exercícios referentes a essa aula comumente não é fornecido o fluxo de massa isso causa algum problema algum transtorno na hora de resolver os exercícios não porque daí nós vamos determinar por exemplo o que H específico então Q minúsculo Q minúsculo H o que L específico o trabalho da turbina específico e o trabalho da bomba aqui específico ok nós podemos determinar a eficiência térmica do ciclo Rankine eficiência nada mais é do que quanto de trabalho líquido nós conseguimos converter a custas do que do calor fornecido a eficiência é igual ao trabalho líquido sobre Q e o trabalho líquido é igual ao trabalho da turbina menos o da bomba ou o trabalho da turbina mais o da bomba como falamos anteriormente e repito de novo aqui neste caso o que está representado aqui é o que o trabalho líquido é igual ao trabalho da turbina menos o trabalho da bomba então aqui nós vamos substituir as magnitudes então os módulos da energia na forma de trabalho transferida aqui na turbina no caso a turbina produz trabalho e aqui o módulo da quantidade de energia envolvida aqui pela bomba neste caso do consumo então aqui a gente substitui sem os respectivos sinais mas se a gente escrevesse que trabalho líquido é igual ao trabalho da turbina mais o trabalho da bomba a gente substituiria com os sinais que o trabalho da turbina é positivo e o trabalho da bomba é negativo chegamos ou melhor chegaremos no mesmo resultado matemático e o QH nós podemos determiná-lo fazendo balanço de energia para a caldeira ou conhecendo aí o PCI do combustível utilizado no processo de queima e aquecimento do nosso fluido de trabalho como podemos aumentar a eficiência de um ciclo Rankin nós temos diferentes formas alterando parâmetros de operação ou mudando a configuração desse ciclo Rankin então inicialmente apresentamos aí quais seriam as possíveis alterações de parâmetros de operação usinas de potência a vapor são as responsáveis pela produção da maior parte de energia elétrica do mundo portanto ganhos de eficiência térmica podem significar uma grande economia na necessidade de combustível e consequentemente ganhos ambientais há três maneiras de aumentar a eficiência térmica do ciclo Rankin primeira delas superaquecendo o vapor o que implica no aumento do TH médio aumentando a pressão na caldeira que também implica no aumento de TH ou diminuindo a pressão do condensador o que implica numa diminuição de TL graficamente né de que forma a diminuição da pressão do condensador impacta então numa maior eficiência nós teremos uma maior eficiência no ciclo porque nós teremos aí uma maior área correspondente ao trabalho líquido do ciclo porém nós temos um efeito negativo aqui então antes nós tínhamos um determinado título da nossa mistura que sai no processo de expansão lá na nossa turbina a vapor quando ocorre essa diminuição da pressão do condensador esse título diminui isso significa o que? que aumenta a umidade dessa nossa mistura há alguns gráficos que é um material que eu vou disponibilizar para vocês em pdf via siga onde nós temos aí a eficiência da primeira lei versus a pressão no condensador e o trabalho específico versus a pressão no condensador justamente mostrando para vocês de que forma ou qual que é a porcentagem de ganho tanto da eficiência da primeira lei quanto do trabalho específico quando nós temos a diminuição da pressão no condensador então é possível diminuir a pressão no condensador abaixo da pressão atmosférica entretanto essa diminuição tem efeitos colaterais quais são esses efeitos colaterais então cria possibilidade de infiltração de ar ambiente para o interior do condensador e como falamos nós temos um aumento da umidade de vapor nos estágios finais da turbina e qual que é esse problema a presença de grandes quantidades de umidade é altamente indesejada nas turbinas pois diminui sua eficiência e provoca erosão de suas pás essa questão vai implicar por exemplo uma maior manutenção dessa turbina e isso impacta em custos uma outra alternativa é o aumento da temperatura na caldeira consequentemente você vai ter o que? o aumento da queima do combustível maior consumo de combustível mas é uma forma de aumentar a eficiência do ciclo então nós temos aí esse ganho dessa área uma das vantagens é que a gente diminui a umidade da saída aqui o processo de expansão também há gráficos de eficiência da primeira lei versus a temperatura do vapor e do trabalho específico também mostrando de que forma o aumento da temperatura impacta tanto na eficiência da primeira lei quanto no trabalho específico encontra-se no SIG esse material e é possível aumentar a temperatura do vapor e consequentemente aumentar a eficiência térmica e além disso esse aumento diminui o conteúdo de metade de vapor na saída da turbina como eu mostrei para vocês porém a temperatura em que o vapor poderá ser aquecido é limitada por considerações metalúrgicas por exemplo a temperatura máxima de operação de uma turbina é de 620 graus celsius então não adianta queimar mais combustível porque você tem esse problema aí com relação a vida útil dessas ligas metálicas e a possível solução é o desenvolvimento de novos materiais então por exemplo pás mais resistentes a altas temperaturas outra alternativa aumento da pressão da caldeira também nós vamos observar o aumento da eficiência esse gráfico ele tinha que estar essa parte aqui tinha que estar deslocada para cá mas esse desenho eu não consegui fazer mas entendam que aumentar a pressão da caldeira também vai implicar em aumentar aqui o teor de umidade do vapor ou da mistura que sai aí do processo de do processo de expansão na turbina a vapor também temos gráficos tanto da eficiência da primeira lei quanto de trabalho específico versus a pressão de vapor lá no SIGA é possível aumentar a pressão da caldeira e consequentemente aumentar a eficiência térmica porém o conteúdo de umidade aumenta esse efeito colateral pode ser resolvido pelo reaquecimento de vapor porém isso só é possível então agora mudando a configuração do ciclo Rankine ou uma das alternativas seria o que superaquecer o vapor antes dele entrar na turbina mas como falamos há limitações metalúrgicas mas uma forma é mudar a configuração e podemos mudar a configuração expandindo então o vapor da turbina em dois estágios e reaquecê-lo entre eles então como é que fica o ciclo Rankine com reaquecimento então uma configuração diferente do ciclo Rankine simples esquematicamente então nós temos aí o ciclo Rankine agora apresentando o que? duas turbinas então nós temos a expansão em duplo estágio e também uma etapa de reaquecimento aqui entre esses estágios de expansão esse tipo de caldeira não é trivial a sua construção isso torna a caldeira também mais cara e ter duas turbinas também carece aí o ciclo outra configuração é o ciclo Rankine regenerativo o ciclo Rankine regenerativo tem como objetivo aumentar a temperatura do líquido que sai da bomba que é a água de alimentação antes que ele entre na caldeira um processo prático de regeneração é realizado pela extração de vapor da turbina em diversos pontos e a regeneração não apenas melhora a eficiência do ciclo mas também oferece um meio conveniente de desairar a água de alimentação evitando aí a corrosão na caldeira e aqui esquematicamente o ciclo Rankine regenerativo então nós temos uma extração aqui de vapor da nossa turbina e um trocador de calor onde a água que nós tivemos o aumento de pressão vai ser aquecido antes dele entrar na caldeira então consequentemente nós vamos precisar consumir uma menor quantidade de combustível precisaremos queimar menos porque a temperatura da nossa água no estado líquido comprimido vai ser maior consequentemente eu vou precisar queimar menos combustível para chegar no mesmo valor aqui de temperatura então uma das vantagens do ciclo Rankine regenerativo por exemplo é um ciclo que vai operar utilizando combustível caro combustível de alto valor ciclo Rankine real então aqui nós temos o diagrama de temperatura em função de entropia de um ciclo Rankine ideal onde os processos de compressão e de expansão na turbina a vapor são isentrópicos o fornecimento de calor e rejeição de calor ocorre a pressão constante mas os ciclos Rankine reais operam de forma não ideal então a gente vai observar o que? perda de pressão no gerador de vapor nós não temos como eliminar as irreversibilidades que são geradas na turbina então o processo de expansão não é isentrópico nós temos aumento da entropia temos perda de pressão também no condensador e irreversibilidades que são geradas na bomba próxima aula ciclo break e Legenda por Sônia Ruberti